Oi oi gente, eu sou o Sofake e hoje eu tô aqui pra um propósito muito estranho e diferenciado aqui no canal Que vai ser o seguinte, hoje eu vou jogar o primeiro Minecraft E eu acabei de abrir ele e eu vou colocar aqui agora na tela pra você Ele crashou! Beleza, eu vou abrir aqui de novo, por enquanto a tela tá preta aí E vamos ver... Ah... O programa nem reconhece... Reconheceu! Boa, boa, reconheceu E esse daqui era o primeiro Minecraft Que... Que é isso? Calma, eu não consigo correr Eu tô apertando muito W e eu não tô conseguindo correr Pera, não! Que? Que? Que isso? Abriu, foi, foi, tá Se eu clicar com o botão esquerdo, eu coloco pedra Tá, ok E se eu clicar com o botão direito, eu tiro, boa Então eu vou fazer aqui uma arte Pera, eu consigo colocar bloco na minha cara? Eu tô... Eu... Eu virei um bloco Deixa eu dar F5 Eu não tenho F5 Beleza Caraca, velho Pera, eu consigo subir em cima Consigo Nice Fiz uma coisa aqui Mentira, opa, opa, ninguém viu nada Tá, eu consigo cavar? Consigo, boa Será que tem minério, alguma coisa? Nossa, eu duvido muito Nossa, eu duvido tanto Fiquei preso Tô preso Pera, eu consigo pular e colocar bloco? Boa, tem... Já tinha... Meu Deus, pera Eu consigo sair colocando vários blocos Aí ficar pulando? Não Boa Ah, aqui... Ué Aqui vira grama, ó Se eu coloco o bloco aqui, ó Vira grama Caraca Que lixo Mano, já pensou tirar PVP aqui, velho? Acho que nem existia Lógico que não existia servidor nessa época Esse aqui foi o primeiro Minecraft Quando ele realmente... Se eu não me engano Eita, eu tentei apertar shift Se eu não me engano Tinha um jogo antes chamado Cave Mine Alguma coisa do tipo Que era o Minecraft de hoje em dia E... Se eu não me engano Ele foi o... Tipo... O primeiro Minecraft E esse daqui Foi a primeira vez que se tornou Tipo, saiu de Cave Mine Era um nome parecido com isso E se tornou realmente Minecraft E essa daqui é a versão... Eita, rapaz, pera aí Essa daqui é a versão Alpha... Nossa, velho, até esqueci Calma aí que... Pera aí Ai, caraca Pera aí que eu anotei Só que se eu dar ESC aqui O jogo fecha Essa daqui é a versão Old Alpha RD 13.221 É a... É a versão mais... Mais antiga que você encontra No próprio launcher atual do Minecraft É a versão mais Old que tem Digamos assim E... É um lixo Como a gente já pode perceber Ela é bem ruim, velho Tipo, não tem nada Pra você ficar fazendo aqui Só construindo E aí? Dá pra eu fazer uma escada gigante Até lá no fim do mundo? Nossa... Calma, eu quero chegar até o final do mundo Vou até mandar um de intercliques Aqui, ó Nossa, eu acho que sou a primeira A pessoa vai te dar o quê? Eu consigo voar? Não Eu sou a primeira pessoa A fazer o de interclick Ou não O que aconteceu? Mano, eu... Eu quero muito saber Se eu respawno Uma hora depois É, eu não vou respawnar não Beleza Eu vou tentar E... Fechou de novo Velho Esqueci Que não pode apertar ESC Eu vou abrir uma versão Um pouquinho mais nova E vamos ver no que vai dar Pera aí Esse daqui é o primeiro Minecraft Digamos Mano, vocês viram como é que é a criação de mundo, velho? Tinha um número limitado Acho que era cinco mundos ali que dava pra criar Salvando as paradas aqui Enquanto isso Velho É... Deixa o seu like se você tá gostando, velho Que bagulho bizarro E... Assim Eita Foi a primeira versão É... Alpha do Minecraft Ele saiu da beta Na verdade ele saiu do alpha E entrou pra beta Mano, cadê os corações? Pera Não, não, não Sem música Não tinha como tirar música? Por favor, eu quero só tirar música Não Não Que que... Eu saí do bagulho Tá em ordem Tudo diferente Cês viram? Caraca, que animação louca que tinha Mostrava o peso do mundo E tipo... Caraca, velho Que absurdo Que bagulho Estranho E essa música é muito chata Meu Deus Só quero tirar a música Por favor, jogo Tira Boa O som pode deixar no máximo Beleza Vamos dar uma explorada aqui Vamos ver se eu acho alguma coisa Eu ainda não... Nessa versão eu ainda não tinha parada de correr Tá, eu quero dar... Não tem chat? Não tem chat Tudo bem Eu queria dar game mod Mas não vai dar, pessoal Queria ver todos os blocos que tinha E o barulho é muito absurdo de alto Pera Caraca, eu vou ficar surdo Deixa eu pôr aqui, ó 19 Boa E tá aqui Esse daqui foi o primeiro Minecraft Caraca E deixa eu ver se esse daqui Olha o barulho de quebrar grama Nossa, que barulho feio, velho Ih, eu quero testar Ó Ah, aqui não tem F sim Ah, tem sim Ah, what the fuck Não tem terceira pessoa Ele vai daqui direto pra cá Que doido, velho Caraca Eu não cheguei a jogar nessa versão Nunca tinha chego a jogar nessa versão ainda Beleza Eu quero mostrar pra vocês O barulho de dano Mano Esse barulho era muito bom Eu já cheguei a jogar em versão que tinha esse barulhinho E era muito bom Uou O cara morre pra caramba, tá ligado? Deixa eu mostrar aqui as opções Tem de renderização aqui, normal Tal Deixa eu deixar aqui Frames limitados Os gráficos no bonito ou no feio Mouse invertido Tem coisas básicas aqui, tá ligado? Ih, beleza Eu quero chegar... Mano, olha o jeito que ele caminha aqui Estranho, velho Parece que ele não tem, sei lá, velho Movimentação direito Caraca Tipo Eu não sei Parece que a cabeça não se mexe Que agonia Tá, eu quero pegar madeira Pra ver se tinha um barulho diferente Também nessa versão Eu acho que Na verdade eu tenho quase certeza que tinha Ó Caraca, velho Que barulho gostoso Tá Cadê o inventário? Nossa, o inventário ficava no i, velho E aqui, tipo Não tem... O shift não faz nada Tipo assim O shift Eu não consigo clicar ali Pra bagulho vir refinado Pera, o quê? Eu dou um soco Ela me dá lã Que doido, velho Caraca, mano Que doideira, velho Sério, é muito estranho E muito bacana Você... Eita Você conhecia essas paradas, tá ligado? Que era um bagulho que ainda não tinha jogado E aqui já tinha gelo Uh Vai, Elsa Vai Elsa do Minecraft E beleza Eu acho que eu já vou passar aí pra próxima versão Que foi a versão oficial Que é o Minecraft 1.0 E, mano Que bagulho da hora, velho Jogar aqui Ó, aperta aí Vem pra cá Ó Aqui, ó Eu tô segurando o botão direito Pra, tipo Passar em todos os lugares Ó, não vai Ele só clica uma vez E se eu apertar shift, ó Ele não vai direto pro inventário Ele não faz nada, ó Tá vendo? Então eu tenho que ir colocando de um em um Beleza Nossa, ó Apertei shift Não, volta Boa Vamos craftar aqui, ó Uma cama Opa Boa Uma caminha Show Ué Mentira que ainda não tinha cama nessa versão Você tá brincando comigo Você tá brincando que não tinha cama nessa versão Mano Caraca, velho Não tinha cama Eu não sabia Deixa eu fazer uma espada aqui, ó Ah, espada tinha Boa Ih, é isso aí Pra que que servia a lana nessa época, então? Não sei Que doido, velho Caraca, mano Que doideira, velho Sério, é muito estranho E muito bacana Você Eita Você conhecia essas paradas, tá ligado? Que era um bagulho que ainda não tinha jogado E aqui já tinha gelo Uh Vai, Elsa Vai Elsa do Minecraft E beleza Acho que eu já vou passar aí pra próxima versão Que foi a versão oficial Que é o Minecraft Minecraft 1.0 Beleza Já tô aqui, então Com a versão 1.0 Como você pode ver aqui embaixo Minecraft 1.0.0 Vamos criar aqui um novo mundo Criativo Tá Falta um monte de opção aí Que a gente normalmente tem E ainda O jeito de carregar Era esse, velho Eu preferia muito esse jeito de carregar Porque era muito bonitinho Salvando as chunks Já vai preparar o terreno pra spawn Acho que é isso Que vai aparecer aqui E Beleza Eu iniciei em criativo Então Tá tudo aqui na minha mão Vamos ver aqui Agora sim tinha 2F5 Boa E a cabeça agora tá mexendo Não fica parada Tipo uma parada Bagulho parada ali Tá ligado E GG Deixa eu ver se aqui já tinha chat Ainda não tinha chat Mas tudo bem Vamos abrir aqui o inventário E Olha o jeito Que era Mano A gente tinha que procurar aqui As paradas Não tinha jeito de pesquisar Nem nada Vamos ver se eu acho Vamos ver se eu acho aqui Sei lá Vamos pegar uma espada Aqui Ah Eu tô apertando os números Pra ver se vai Ó Vou apertar shift Ó O shift já tava funcionando Moleque Deixa eu ver aqui Ih Calma Como é que eu mudava Tipo O game mod Não tinha como Ou eu começava criativo Ou eu começava survival É Ferrou Então isso aqui não vai servir pra bosta nenhuma Caraca Olha isso Eu tô com o gráfico no bonito E dropado Ele não fica 3D Tá ligado Que estranho Mas tudo bem Vamos ver aí Opa Aqui já dá pra correr Já dá pra voar Nossa Aqui já tava o bagulho mais intenso Rapaz Caraca Velho Olha que maneiro que era Deixa eu ver se tinha aqui Eu precisava ver se tinha o barulho ainda De o cara caindo Ah Não vai mostrar Que droga Mas mano Muito maneiro Aqui já realmente começou a ser o Minecraft Que a gente conhece E Eu queria mostrar um último Minecraft pra vocês Que é um que Que eles estavam em fase de teste ainda E é muito engraçado Porque é um monte de Tipo De Steve andando Loucamente Vou mostrar pra vocês agora E Tá aí É isso É Isso Cês tão vendo aqui Que tem muito azul em volta de mim E tem só um quadradinho De uns bonecos loucos pulando E era realmente isso Olha Olha Mano Tá 200 FPS O Minecraft hoje em dia No meu PC Roda a no mínimo 1000 FPS E ó Já tinha animação de quebrar Ó que doido Só que não dava pra construir Eu acho Não dava sim Como é que eu fiz? Ah Tinha que segurar o botão direito E ir clicando Caraca Que lixo Tá Eu queria ver Um, dois, três Ah ó Já consegui alternar os blocos Eu já tava ligado nisso Tá Olha como era madeira velho Ela era tipo bege Meio estranho E mano Tá rodando Nossa Calma Ué Ah entendi Eu aperto uma vez aqui Com o botão direito E eu posso construir Eu aperto de novo No botão direito E agora eu posso quebrar Caraca Velho Que doideira E tem uns NPC muito louco Tipo pulando E Caiu Cês viram Ele caiu Eu quero muito saber Onde é que ele foi Pera Tem alguma coisa aqui embaixo Tá Calma O shift não funciona Acabei de descobrir isso Pessoal Não tentem usar o shift Galera O vídeo foi esse Que bizarro Essa daqui é a versão A 1.04 Isso É a versão beta A 1.04 E na verdade Ela é alfa Eu acho Enfim Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De deixar seu like aí embaixo Se você quiser mais vídeos De curiosidade Tipo esse Não esquece De comentar Falar assim Eu sou fake Curti pra caramba Faz mais coisas assim Então é nóis Esse daqui tá saindo Como o terceiro vídeo do dia Então se você não viu os outros dois Vai lá E veja É nóis Valeu Falou E até a próxima Tchau Tchau